Oito municípios de Alagoas estão sem água por causa de uma mancha que surgiu no rio São Francisco. O problema começou após a abertura de duas comportas do reservatório da companhia hidrelétrica do São Francisco entre os estados da Bahia e Alagoas. A água represada se misturou com algas em decomposição. O excesso de algas alterou a cor e o odor da água do rio. A companhia de abastecimento de Alagoas coletou amostras para análise e o fornecimento deve ser restabelecido em 15 dias. Os moradores estão recebendo água de caminhão-pipa. Em São Paulo, universidades fazem plantão no fim de semana para tirar dúvidas de contribuintes sobre a declaração do imposto de renda. Pessoas com renda superior a R$ 26 mil devem prestar contas à Receita Federal. Mas até agora, apenas um terço dos contribuintes enviou a declaração. O prazo final é no dia 30 deste mês. Foi queimado o corpo da crítica de teatro Bárbara Eleodora no Cemitério Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro. Bárbara tinha 91 anos e morreu ontem depois de ficar internada por causa de uma pneumonia. A crítica teatral e tradutora, considerada brasileira com o maior conhecimento da obra de William Shakespeare, também produziu e dirigiu peças. Dentre os seis livros publicados está sua principal obra, A Expressão Dramática do Homem Político em Shakespeare, de 1978. O Instituto Nacional do Câncer pediu a redução do uso de agrotóxicos no Brasil. Uma alternativa é o incentivo à produção de alimentos orgânicos. Para falar sobre esse assunto, recebemos Malu Barciotti, presidente da Associação de Agricultura Orgânica. Boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, Andresa. O Brasil é campeão no uso de agrotóxicos. É o primeiro ali no ranking mundial. No mundo. Por que nós chegamos a essa situação? Olha, acho que essa é a principal pergunta, Andresa. Para mim, um equívoco, e eu vou resumir bem, ignorância. Ignorância da gente achar que produtividade a curto prazo resolve os problemas da população ou os problemas do país. Se a gente pensar que a gente está pondo em risco a água, está pondo em risco a saúde da população, está pondo em risco o nosso ambiente e vai contra a própria vocação do Brasil, com tanta biodiversidade. Então, o que a gente tem que fortalecer é a valorização da nossa biodiversidade, das nossas águas, do nosso solo. Não dá para entender. Eu não entendo. Agora, uma alternativa são os alimentos orgânicos, que não usam agrotóxicos. Quais os outros benefícios desses alimentos? Na realidade, o orgânico, ele vai bem além de não usar agrotóxico. Quer dizer, é um sistema de produção que cuida do solo. Então, para plantar, você precisa saber um pouco mais. Mas é alguma coisa que o ser humano, quando ele faz para valer, os nossos agricultores orgânicos são maravilhosos. Eles têm uma relação profunda de cuidado com o solo, cuidado com a terra, cuidado com as águas. Então, a alimentação orgânica, ela é um benefício para a saúde e ela é um benefício para o ambiente, mas um ambiente amplo, até que extrapola o que a gente chama de, sabe, o ambiente natural. Ele é um benefício para todos. Eu acho que a gente valorizando o nosso agricultor, a gente está valorizando a economia de fato. Então, a gente pode ter uma saúde integral para o ambiente e uma saúde para as pessoas também. Por isso que é tão importante essa declaração do Inca, mostrando que a gente está tendo um crescimento absurdo do uso de agrotóxicos e do uso de transgênicos também, que está indo contra tudo que a gente pode imaginar de sustentável e de empreendedor para o Brasil também. É contra a nossa vocação. No entanto, as pessoas ainda reclamam muito do preço dos alimentos orgânicos, Malu, mais caros que os convencionais. Na realidade, não é tão mais caro. Existe, depende de onde você compra, o ideal é que as pessoas façam essa opção. Porque quanto mais pessoas perceberem a importância do alimento orgânico e quanto mais produtores investirem nisso, o preço cai. E hoje também, se a gente for ver nas feiras orgânicas, onde a gente compra direto do produtor, poxa, eu tenho uma alface, uma couve, uma maçã que o produtor retirou ontem, anteontem, essa semana. Ele vende diretamente para você. O preço é muito parecido. No supermercado, por exemplo, a gente percebe que chega a ser muitas vezes até 40% mais caro. É, ele normalmente é um pouco mais caro no mercado. Então, o que a gente prioriza é uma relação direta com o produtor, o aumento das feiras orgânicas, que a gente tem feiras orgânicas no Brasil, mas ainda são poucas. Mas aí é uma relação de que o consumidor, se ele passar a escolher, passar a dar prioridade para as feiras orgânicas, a gente vai ter mais condições dos próprios produtores colocarem melhor os seus produtos. E o mercado também. A gente pode fazer uma forcinha para eles abaixarem um pouco o preço, valorizando a saúde da população. Agora, do lado do produtor, ainda existe produtor resistente a essa mudança? Totalmente. Então, é aquilo que eu falei no começo, Andresa, a questão da ignorância. Porque é um mal para ele, é um mal para o solo dele. Quer dizer, a saúde do agricultor é a que está mais em prejuízo, quando você prioriza o uso de venenos. Lembrando sempre que agrotóxico é veneno. A gente colocaria veneno na comida da gente? Então, imagina um produtor que usa um veneno e muitas vezes ele coloca um veneno, coloca um agrotóxico na sua produção e não come aquele produto. Ele faz um outro sem o agrotóxico e vende aquilo. Então, vai até para uma questão mais ética. Como é que você coloca um veneno que muitas vezes é inadequado até para aquele alimento, para aquele produto, não é inadequado. E outros venenos ainda que são agrotóxicos, que são usados no Brasil, que são proibidos no exterior. É uma questão séria, né? Sem dúvida, Malu. Muito obrigada pela participação aqui hoje no Jornal da Cultura. Obrigada a vocês. Até uma próxima oportunidade. E a corrida traz benefícios não apenas à saúde. Um estudo internacional mostra que as mulheres gostam mais dos homens, que conseguem correr longas distâncias. Caco Fonseca, de 38 anos, é um ultramaratonista. Corre mais de 42 quilômetros. Uma loucura para alguns. Já para ele, é um prazer. A sensação, eu achei a melhor possível, primeiro ou último lugar. É sempre uma festa. O principal da atividade física também aumenta muito a autoestima da pessoa. Além dessa satisfação de completar uma prova, os corredores têm mais um motivo para comemorar. É que um estudo inglês constatou que as mulheres tendem a gostar mais de homens que correm longas distâncias. Como uma maratona, por exemplo. Aquele percurso curtinho, leve, de 42 quilômetros. É verdade isso? Acho que é uma boa. Eu vou correr bastante agora, então. O que é longa distância para ela? Só para saber se eu preciso correr mais ou não. Eu acho que é verdade. Meu marido é corredor, ciclista. E eu não sei, eu acho que fica mais magrinho. A pesquisa é da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, que também mostrou que os homens com melhor desempenho nas corridas têm o dedo anelar mais longo do que o indicador. E por isso seriam considerados bons partidos. É que o homem com esse dedo maior teria sido mais exposto no útero da mãe à testosterona, o hormônio masculino. Esse psicólogo diz que a atração pelo mais forte e resistente está na genética. Mulheres que tinham uma genética que preferiam homens assim, elas foram premiadas. Como? Tiveram mais descendência. Mas atualmente é bem menos importante a tais características físicas. Se a teoria se aplica ou não, o fato é que há casais que se encaixam na pesquisa. Ó, é mais longo. É mais longo. Não, tá explicado. Tá explicado, tá explicado. Em instantes, um tornado provoca muita destruição nos Estados Unidos. E as tendências da Semana Plus Size de moda de Paris para as mulheres reais.